cerebral. Todo o seu corpo foi afetado, inclusive as cordas vocais. É provável que seja mentalmente retardada. Porém, é possível também que possua inteligência, mas bloqueada dentro de um corpo que não pode reagir. Os médicos disseram que isto aconteceu porque meu marido e eu temos os fatores e RH incompatíveis. Nosso primeiro filho, Davi, nasceu perfeitamente saudável. Depois de três anos, ninguém conseguia ainda me dizer se a lesão afetar ou não a inteligência de Gabi. Não são do tamanho dela, senhora. É por isso que ela fica irritada. Devia poder controlar seus três anos. Eu preciso de uma fralda seca em meia hora, Florencia. Não tem mais nenhuma. Oi, você é nova aqui, não é?